Luar, a gente precisa de uma solução Eu não quero mais deixar a luz do banheiro ligada Enquanto a Bela dorme, porque senão vai gastar muita energia Tá, e aí? E aí eu trouxe isso aqui, ó Pra que que é isso? É o conector de luz, de LED Que ele vai consumir bem menos luz E vai ter um ponto de luz aqui No quarto, né? Você engasgou aí? Olha só, viu? Não é sacanagem não, mas olha só a luz Que faz mesmo dentro do quarto Tá, beleza, mas aí como é que eu vou carregar O meu celular com esse negócio? Então, temos esse madeirinho aqui, ó De LED, com conector USB Mas tem luz também? Tem, testei Agora você pode carregar seu celular A luz quente, maneiro E é, diferente, essa luz é quente Desliguei pra você ver Olha só a luz Dá pra ver até o redor daqui, ó Assombranção Maravilhoso Adorei Então, ela pode carregar meu celular e o seu celular Então, ela pode carregar meu celular e o seu celular